Gente, olha isso! Olha isso, gente! Gente, vai acabar com a minha horta! Janela aqui do sol. Meu Deus do céu, que medo de quebrar! E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vim mostrar aqui o estrago depois da chuva de granizo que teve aqui. Preciso colher o meu pepino, porque ele tá ficando amarelo. Só que já é sexta-feira. Hoje é sexta-feira. O sábado, eu tiro pra descansar com a minha família, pra gente meditar em Deus, na obra da criação. Então, é um dia separado que a gente não pensa em trabalho. A gente vive assim... A gente passa um dia assim... Tenta passar o dia mais agradável possível. Conversando sobre coisas boas. Tirando um pouco da tensão que é durante a semana. Então, eu não vou mexer na horta hoje, porque já não vai dar tempo. Eu só vou colher pra fazer uma salada pra amanhã. Olha só, gente. Deixa eu mostrar aqui coisa linda pra vocês. Olha a minha camomila! A primeira vez que eu planto, eu tô encantada com a camomila. O cheiro... Já tem cheirinho, já. Olha. Muito legal, gente. Muito legal. Planta em camomila. Ó. As pedras de gelo bateram em algumas folhas. Algumas folhas arrancaram. Eu tava vendo na reportagem aqui, algumas pessoas que tinham plantação de mirtilo. Que a boca a plantação de mirtilo. E aqui também não foi diferente. Aqui foi a lagarta mesmo, minha couve. Só que, dessa vez, eu não guardei. E elas sumiram daqui. Não sei se foi passarinho que comeu. Não sei. Mas tá tudo assim, ó. Tudo bagunçado. Aqui ventou muito também. E aconteceu um acidente, ó. Meu pé de tomate, suíte marmande, tá até secando, ó. Ele quebrou, gente. Olha que dó, que dó. Ai! Que dó, que dó. Eles estão lindos, 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 ó. E ele quebrou ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou amarrar alguma coisa aqui. Pra ver se eu consigo consertar ele. Né? E ele já tá secando. Ai, eu fiquei chateada. Ele já tá secando, ó. Eu vou ver se eu consigo passar um plástico, alguma coisa ali. Então, ele quebrou o vento. Deu tanto vento aqui, que ele... Deu tanto vento aqui, que ele quebrou. Esse daqui, o de cereja, ó. Já tá... Eu tenho que colocar uma madeirinha. Tá até ali, ó. Eu tenho que colocar uma madeirinha. Pra segurar. Esse tomate cereja. E eu vou colher tomates aqui com vocês. Tomates e pepino. Deixa eu ver se ainda tem... Se ainda tá pinicando. Ainda tá. Gente, eu não sei por que que esse pepino, ele tá pinicando desse jeito. Tá até meio amarelado já. Porque já era pra eu ter... Já era pra eu ter... Colhido. Depois que eu arrancar ele, eu vou arrancar tudo. Por isso que eu não tô com muita delicadeza. Deixa eu colocar aqui. E ir pra o próximo, que esse é o maior. Au! Ainda tá pinicando. Ai, gente. Tá muito difícil. Eu tô com uma mão só. Ih, arranquei, ó. Olha só. Tenho dois pepinos colhidos. Dois pepinos na minha horta. Olha só. Que bacana. Agora eu vou tirar aquele pé de lá. Isso eu vou fazer no domingo, né? E agora eu vou colher os tomates. Esse tomate aqui é o coração de boi. Deixa eu ver se eu consigo colher ele assim. Ai, que coisa mais linda! Cadê? Ai, que coisa mais linda! Ixi, ó. Já tá. Amassei ele aqui. Um pra outro. Peguei uma tesoura. Então, pessoal. Esses foram os meus tomatinhos. É a primeira vez que eu... Que eu planto tomates grandes. Não nasceram. Não ficaram enormes. Mas pra mim está ótimo. Porque mesmo que dê pequenininho. Eu amo colher. Então, essa foi a colheitinha de hoje. Aqui no morango também já tem, ó. Tá nascendo ainda algumas florzinhas, ó. Eu achei que não ia dar mais. E por enquanto é isso. Então, é isso. E domingo eu vou mexer lá na horta. Continue assistindo que eu vou mostrar pra vocês. E aí, pessoal. Bom, hoje é domingo. Eu vou arrumar meu pé de tomate. Eu levantei ele aqui. Mas ele já tá murchinho. Eu fui ao mercado e comprei papel filme. Pra enrolar onde quebrou. Vamos ver se vai dar certo. Olha, tentei aqui, mas... Não sei se vai dar certo. Eu tava bem seco. Então, eu não sei se... Se vai dar certo. É... E caíram, ó. Já estava... Eu tava caindo já. Já estava caindo, ó. Ai, caiu. Acho que ficou fraco, né? Olha que dó. Ai. Que bom. Sumiu. Ele é bem bonitinho, ó. É um tomate, assim. Fica um pouquinho maior que isso. Só sobraram esses dois aqui. Espero que... Eles fiquem firmes aqui. Até amadurecer, pelo menos. Tem esses daqui, ó. Só que tá pequenininho, ó. Tá pequenininho. Já já tá na hora de colher também. Tá dormindo. Tá dormindo. Tem esse tomate aqui. Estranho. E aqueles ali eu já colhi, né? Como eu havia mostrado. E esse daqui já tá amadurecendo. Tem mais um aqui. E aí chega. Não vou plantar mais tomate. Eu vou, ó... Arrumar aqui agora. Que tem, ó. Esse pé de pimenta. Olha só. Eu não tinha visto esse daqui, não. Olha que maravilha. Eu vou arrumar. Esse pézinho de pimenta. Ali também tirar o pepino. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então. Eu vou... Tutorar aqui. Esse pé de pimenta. Pra ele não... Não quebrar. Porque ele tá tão bonito. E aí... Gente, isso daqui que eu tô usando é umas bexigas. Eu cortei e tô usando pra aqui. Eu já tenho uma pimentinha aqui, aqui eu tenho um pé de tomate também, que eu já tinha mostrado pra vocês no vídeo anterior, e ele tá dobrando, então eu tenho que tutorar ele também. Vou tirar esses pepinos daqui, pra ver se eu tô atrapalhando. E vocês? Já montou a sua hortinha. Gente, é terapia, viu? Eu tava um pouco estressada, sentei aqui agora e vim mexer. Nossa, como distrai a gente, como, sabe? É muito bom, muito bom. Você não precisa ter muito espaço, não, pra ter uma... Eu não vou usar a luva pra arrancar, porque tem uns espinhos aí, muito chatinho. Já deu um pepino, cada pé deu um pepino, então tá bom demais. Será que ele já vai plantar aqui? O que vocês acham? Não tenho ideia ainda do que eu vou plantar. Esse daqui tava dando um pepinozinho, mas eu não tô afim de esperar. Aqui é o meu maracujá, não sei se vai dar certo. Aqui é espinafre, ó. Aqui nasceu sozinho, eu já tinha falado pra vocês no outro vídeo. Não sei o que eu vou plantar aqui. Essa couve aqui tá toda comida. Aqui são as cebolas, só que não foi pra frente. Cebola branca, ó. Ficou pequenininha. Vamos ver outra. Também não deu certo. Tá. Quebrei as folhas. Tá tudo meio murcho, gente, porque eu tô... Esses dias eu não molhei. Aqui a horta tava chovendo bastante. Então eu nem molhei, mas como não vingou... Meu Deus, sem vergonha esse aqui de cebola. Podia ter cuidado melhor dela. Não dei muita atenção. Ah, essa daqui, ó. Foi a maior que deu. Foi essa. Dá pra lavar e colocar em alguma coisa, né? Vamos ver. O que foram os espinafres, ó. Não vingaram. Então eu vou tirar eles também. Pra dar espaço pra outras coisas. Nem sei o que eu vou fazer. Essa salsinha também tá bem velha. Eu vou tirar ela, já. Não vai nascer mais nada daqui. A couve tá toda estranhazinha, mas eu vou deixar. Vou dar uma adubada nela. Já limpei, já já vou regar pra poder molhar o tomate e a couve que sobrou. Sobrou uma couve e o tomate, ó. Tomatinho cereja. Eu tenho que tutorar ele também. Vou ver se eu consigo. Tentar juntar aqui. Aqui onde tá mais dobrado. E vou colocar mais aqui em cima, ó. Coloquei um lá embaixo e vou colocar um mais aqui em cima. Meu pé de ervilha tá um macaco. Acho que não tá mais na época. Aqui eu tenho a cachofra. Tá crescendo aqui. Também não sei se tá boazinha essa folha tá enrugada. Mas tá aqui. Depois eu vou arrancar essas ervilhas, porque não virou em nada. Tá até mofando. Não sei se aqui estão as chuvas. Olha só, gente. Que coisa engraçada. A suculenta deu flor, ó. Olha isso. Parece uma florzinha de brinquedo. Parece que não é de verdade. Parece artificial. Tem um brilho lá no meio. A minha cereja, ó. Eu troquei ela de vaso. Tá começando a nascer uns brotinhos. Achei que não ia dar certo de ter colocado ela no vaso maior. Mas, ó. Tá nascendo. Ali também tá nascendo uns brotinhos. Olha só. Essa é a camomila. Olha como tá. Gente, chega aqui o cheiro. O cheiro de camomila. Que delícia. Que delícia. Que delícia. Se eu tivesse um espaço maior, eu ia plantar muita camomila. Só pra sentir esse cheirinho dela. Então, é isso aí, pessoal. Eu vou parar por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um joinha aqui pra mim. Pra dar aquela força, daquele ânimo pra gente continuar. E estamos quase beirando aos 100 mil inscritos. E eu quero muito a minha plaquinha. Então, por favor, gente. Eu preciso da ajuda de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiz um vídeo sobre oração e reflexão. Faz tempo que eu postei um vídeo e depois eu não postei mais. Mas eu quero muito postar aqui mais mensagens, assim, pra vocês. Compartilhar essas mensagens tão boas. Então, por favor, eu peço pra você, com muito carinho, se você não é inscrito. Se inscreve, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo. E é isso aí, pessoal. Um beijo pra vocês e até a próxima. Fui! Tchau! 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 Tchau!